Feirão de novidades NASA Veículos. Venha conhecer e fazer um test drive nos super lançamentos. Novo Gol e Novo Voyage. E mais, Fox com entrada de 50%, mais 12 vezes e taxa zero. Confira também completa a linha de seminovos, revisados e com garantia. Feirão de novidades NASA Veículos. Somente neste final de semana. Avenida Brasil Sul 384, fone 33101000. Acesse gruponasa.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente. Acesse gruponasa.com.br.